Olá, amiguinhos! Vocês sabem que cachorros podem comer pitaya? Depende! A pitaya é rica em vitamina C que fortalece o sistema imunológico. Também tem antioxidantes e minerais que ajudam num dia a dia mais saudável. Além de ter propriedades anti-inflamatórias e fibras que ajudam na digestão. E só pode ser oferecida ao seu pet somente a polpa sem a casca. Porém a pitaya é rica em frutose que deixa ela mais docinha e resistente. Isso pode causar diabetes e obesidade. E por essa fruta já ter bastante sementes, evite dar ao seu pet que ele já tem predisposição a formação de cálculos e pedras no organismo. E é por esses motivos que a gente não pode comer. Então a gente só vai sentir o aroma desse pedacinho, mas vamos comer outras frutinhas. E se inscreva para receber mais dicas! Um beijo! Tchau, tchau!